TV Máfia Azul, a maior TV de torcidas organizadas do Brasil, oferecimento DigiMais, o banco digital do torcedor cruzeirense, 98FM, a rádio do bem, supermercados BH tem sempre um perto de você, shopping Oiapoque, o shopping da família, sócio 5 estrelas, com você o cruzeiro é mais cabuloso. Seificar Brasil, quem ama, protege. Molão Rei do Espaguete, desde 1961, agora na Esplanada do Mineirão. Parceiros oficiais da TV Máfia Azul, o veículo de comunicação oficial da maior de Minas. Máfia Azul Máfia Azul Máfia Azul Máfia Azul